Um cartãozinho que ganhou as mãos de muita gente e agora pode trazer benefícios para o consumidor. As novidades são diversas e variam desde descontos em cursos a guloseimas. Na capital amazonense, o que não falta é incentivo para as pessoas serem vacinadas contra a Covid-19. Aqui nesta papelaria e loja de decoração, os clientes ganham um brinde surpresa ao gastar qualquer valor. Basta apresentar o cartão de vacinação e recebe o prêmio na hora. A gente já estava com essa ideia desde o início, porque nós somos a favor da vacina, nós somos a favor da ciência. Então a gente queria fazer alguma coisa para a pessoa se estimular a vacinar. E o nosso público, a gente vê que eles também são a favor da ciência. Por que a gente não vai presenciar esse público? Nós estamos com essa ideia desde o início, porém nós esperamos chegar à faixa etária do nosso público. Quando chegou aos 25 anos, aí a gente abriu a nossa promoção. E opção não falta. Tem papelaria para todos os gostos, dos mais básicos aos temáticos. E a melhor parte é sair da loja com um mimo. As pessoas procuram a gente nas nossas redes sociais, tanto que nós estamos também dando os brindes através das compras online. Se você comprou, manda a foto da sua carteira de vacinação e fala que quer o brinde, a gente manda para ti. Porque o brinde é surpresa, então tu não tem como escolher. Nós temos vários brindes, desde canetinha, lápis, borracha, cadernetinha, coisinhas pequenas, mas de coração. Já nesta cafeteria, quem completou a imunização contra a Covid-19 ganha uma barra de caramelo ao apresentar o cartão. Acho que é um doce que a gente faz aqui e que eu saiba nenhuma cafeteria de Manaus faz. Para ter acesso ao brinde, a cafeteria escolhe um período específico para realizar a ação. A gente escolhe todo mês, uma semana, para a gente fazer essa campanha. E a semana que tem aparece muita gente, bastante gente. É uma forma legal de a gente receber pessoas novas que não costumam frequentar a cafeteria e acabam ficando, tomando café e voltando outras vezes. Eu já sabia que eu acompanho as redes sociais da cafeteria. E eu acho interessante porque eu vi que algumas pessoas estão com medo das reações que eles ouvem que são fortes. Que, na verdade, é a reação normal de qualquer vacina, né? Mas como um incentivo para as pessoas que estão um pouco com medo, eu acho interessante. E agora, além de ser um incentivo, é lei. Quem deixar de apresentar o cartão de vacinação com pelo menos a primeira dose pode ser barrado na entrada de bares, restaurantes e casas de show. Então, nada de atrasar a segunda dose ou deixar a imunização de lado. O maior benefício da vacinação é se proteger contra o coronavírus.